Olha! Meu Deus, eles estão brigando! O Gabriel tá ficando puta! O Gabriel tá muito nervoso! Olha isso! Tá com pau, dois! Olá, dois! Tudo bom? Estou de volta com mais um vídeo neste canal que a gente ama, né? E que vocês são inscritos ou não? Ou de repente você caiu aqui pela primeira vez e não tá inscrito no canal? É sua chance! Pode aí estar se inscrevendo no canal porque é que a gente tem de tudo, gente! E uma coisa que a gente tá tendo é vídeo de jogos, principalmente de The Sims 4 que é um jogo que eu aprendi a amar, gente, com todas as forças do meu ser e agora eu estou viciada! É isso! É sobrinho! A gente já tem uma série de The Sims aqui no canal que é a Mansão das Princesas A gente já tem vários episódios aí Se você ainda não assiste, eu vou deixar linkado aqui no card Mas hoje, nesse vídeo a gente vai estrear uma nova série no The Sims Eu tive a brilhante ideia de fazer não só eu, mas eu e todos os meus amigos No The Sims, então eu, o Chulim, que é meu noivo O Bips, que é o menino Bips, vocês conhecem, meu irmão A Nath, o Igor, que são os meus maiores amigos A Jéssica, que é minha melhor amiga também Mas é daqui no The Sims e essa e ela São seis personagens que eu vou fazer hoje com vocês E vai virar uma série, gente Eu quero fazer uma casa, eu quero fazer com que os Sims se interajam E eu não quero, é... Eu quero dar mais autonomia pra esses Sims nessa série Então eu quero ver como que vai rolar ali a interação entre todos eles Será que vai ser igual à vida real? Eu tô doida pra assistir, gente É... Na verdade eu tô doida pra fazer, né? Porque eu tenho que fazer primeiro pra depois eu assistir Então se você ama esse tipo de vídeo Já deixa o like aqui embaixo pra valorizar por dinzinha, tá bom? Pra gente trazer mais vídeos desses pra vocês E interagir aqui nos comentários Me dê dicas do que eu posso fazer nessa casa Se a gente faz tipo um reality show nosso Sei lá, gente Eu tô com várias ideias E hoje cheio de novidades Cheio de novidades Que eu vou mostrar algumas novidades de The Sims 4 pra vocês Vocês não podem perder esse vídeo Assiste até o final, beleza? Então bora lá E bora lá já abrir aqui o meu The Sims 4 Deixa eu mostrar pra vocês, gente Os kits novos Hoje eu vou usar esse kit moda retrô aqui Olha só que legal Eu não ensino... Não ensino... Não é se achando, não Não é se achando, não Mas eu tenho certeza que The Sims 4 fez esse kit pra mim Porque, gente Todas as roupinhas desse kit é minha Cara, como que pode? Esse daqui é inspirado nas roupas dos anos 90 Só que ao mesmo tempo, gente É super atual Olha esses looks Olha que gracinha Tem vários looks diferentes E aí cada um, né? Com várias cores diferentes E a gente vai usar eles pra fazer os meus amigos e eu Eu vai ser tudinho dessa roupa aqui Jogo novo Chama 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 Vamos começar por mim Ó, vou colocar aqui Menina, né? Menina moça Idade Eu sou uma jovem adulta Vou colocar minha voz Samba É minha voz mais fininha É, minha voz é assim Vou colocar eu andando Assim Eu amo esse andado É tudo pra mim Vamos pra minha personalidade Eu sou da criatividade Vou colocar aqui Atriz magistral Escolher traços Escolher traços Eu sou alegre Escava Romântica Eu diria, né? Eu sou uma pessoa romântica Não, acho que em vez de Acho que em vez de romântica Eu vou colocar gastrônoma Porque eu sou taurina, né? Tudo pra mim Gira em torno da comida Vixe Você viu roto? Vamos ver aqui que é mais E desajeitada Eu todinha Eu todinha E vamos lá, né, gente? Ai, que difícil Será que eu vou acertar esse rosto? Deixa eu ver aqui Vou começar No formato do rosto Meu rosto é mais comprido, né? Ó Acho que mais assim, né? Mais assim Minha sobrancelha Ela é tipo Assim, né? Assim Ruiva, né, meninas? Deixa eu colocar aqui Já o cabelo ruivo O cabelo, gente Vou botar esse aqui Que é um penteado que eu amo fazer Ruivinha E vamos lá O nariz Meu nariz, ele é menorzinho Ele é tipo isso Eu tenho menos maxilar Meu rosto, ele é menos Ele é isso Ele é mais assim O meu queixo não é tão grande Deixa eu colocar uma boquinha Eu sorrindinho Os olhos É dessa cor mesmo, né, gente? Meus olhinhos Acho que eu só vou Puxar eles mais assim Aê Caraca, tá parecido Tá parecido Abaixar um pouquinho A sobrancelha Por que meu olho Tá sem cílios? Ficou muito pequeno Aê Aê Que meu olho é bem grandão, né? Caraca, tá muito parecido Eu arrasei Agora eu vou colocar Uma maquiaginha, né, meninas? Deixa eu botar aqui Um delineador colorido Que é a minha marca registrada E um batom Meu Deus Eu Todinha Acessórios Deixa eu ver se tem um brinco divertido Que eu gosto de brinco divertido Gente, eu tô chocada Que tem um brinco de comida Tudo pra mim Tudo pra mim, Juli Eu achei um brinco de sorvete Mas é isso Vou colocar sombra nesse look aqui, não Caraca, ficou muito parecida Nossa, ficou muito bom Beleza Agora o corpinho Eu tenho menos quadril Um pouco mais gostos de perninha Um pouquinho de barriguinha, né, gente? Minha pochetinha de cheeseburger Deixa eu tirar essa marcação de academia Ah, por favor Porque eu não tenho marcação de academia Os bracinhos mirradinhos assim mesmo Às vezes, né, o peitinho Vou colocar assim Bundinha É isso que Deus deu? É o que tá tendo Nossa, eu Eu todinha Caraca, ficou perfeito Beleza Aí, agora o look Deixa eu ver aqui Eu vou filtrar Porque eu quero ver todos os looks do kit, gente Do kit novo Vem aqui em pacotes E aí eu filtro por kits Aí, ó Eles me mostram Só O que tem no kit Ai, que gracinha Olha essa calça Meu Deus Não, essa calça já é Eu vou botar Meu Deus Eu tenho uma blusa igualzinha a essa Igualzinha a essa daqui Ah, fala, Tube Que linda Eu amei Olha esse tênis Que perfeição Olha que lindo Agora Vou botar uns acessórios, né Vou botar minha aliancinha ali de noivado Ali, ó O dedinho Direito Vocês acham que eu sou mesmo? Ah, que mais? Que mais? Ai, os buckets Vocês sabem que eu sou a doida do bucket, né Eu amo, amo, amo Aqui Ah, esse rosa eu tenho igualzinho, Chulim Meu, que gracinha que eu fiquei Toda barbezinha Beleza, essa aqui é a roupinha, né De ficar de boa Agora vamos pra formal Eu quero botar na formal um vestidinho Uh, fiquei bonita Fiquei bonita Eu vou botar um salto, né É isso, né É isso Agora uma maquiagem, né Tá doido? Que eu Eu Pudinzinha Vai sair sem maquiagem Por um rolo Ó, embaixo Igual eu gosto de fazer Só embaixo Tipo assim, delineado preto em cima E o O rosinha embaixo Ficou perfeito Agora Pra malhar Olha que lindas roupas de malhar Do kit novo Que lindo Deixa eu ver Onde? Que fofura Eu amei E é engraçado, né Porque assim, é roupa atlética Só Que dá pra usar também no dia a dia Tipo, eu poderia muito bem colocar aqui no look dia a dia Que ia tá check Aí aqui sim cabe o quê? Prender um cabelo, né Assim Eu amo fazer esse penteado E com a minha cara Amei, gente Ficou lindo Agora De noite Pra dormir Um pijaminho Um pijaminho Nossa, tem uma camisola dessa Só que ela é amarela Deixa eu ver se tem Oh E deixa eu colocar Uh Gostei Gostei Ficou lindinha A rosinha E aí eu vou prender o cabelo Assim Mais Tipo assim Assim Um grande coca Um happy birthday Um happy aniversário Um aniversário Com que eu iria Ai que fofo Eu tenho uma dessa, gente Uma jardineirinha dessa Ah, mas eu gostei desse azul com o amarelo Aqui Que bonito Iria super assim no aniversário E aí de make Um delineado colorido, né Obviamente Isso que aí dessa vez Eu vou colocar amarelo Pra combinar Com a minha blusinha E na boca Um rosinha Ou até mesmo esse Nossa, esse ficou bonito, né Ele é tipo gloss Check Pronto Pra cantar um parabéns Roupa de banho Ai que fofo Esse maiô Ó Um chinelinho Que fofo Cara, tá muito parecido comigo Eu tô assustada Oi Minha bundinha de grilo Pro clima quente Vou botar esse shortinho Muito lindo Eu amo Ou esse Caraca, esse é minha cara Esse aqui é minha cara Que esse Esse com certeza E uma blusinha Deixa eu ver Ai que lindo Que ficou amarelo Eu amei É isso É isso Uma chinelinha Uma chinelinha Chinelinha Check Olha aí Minha cara Como tá quente Vou colocar os meus Os meus brinquinhos de Sorvete, né Porque faz sentido Agora o frio Gostei dessa blusa Só trocaria a cor Ai que lindo Eu amei Ou essa aqui Destacou meu cabelo Ficou lindo Eu amei É É essa E a calça Ai que conjunto Mais fofo Ai tem como Colocar ela branca Eu tenho uma calça Dessa branca Meu Deus Ficou perfeito Ficou sensacional Botar um tênis, né Ou uma bota Uma bota assim Ficou fofo Ai que gracinha Eu amei E o clima frio Vou botar um Batom mais escuro Que eu acho chique Sabe Batom de inverno Uma coisa mais Nossa Que dramática E terminei eu Ai meu Deus do céu Esse aqui é o look Do dia a dia Esse daqui é o formal Esse daqui Ai muito lindo É um dos meus favoritos Esse daqui O atlético Pra dormir Camisolinha Meinha no pé Meu Deus Eu todinha Pra cantar um parabéns Uma festinha Um trenzinho Um rolê Gostei De ser jardineirinha Cheia de espojada Um tênisinho Check Roupa de banho Esse maiorzinho é amarelo Ai meu Deus Que fofo O clima quente Esse eu amei muito É muita Véi Essas roupas novas São muito a minha cara É o meu guarda roupa todinho E o clima frio Tudo Pra mim É isso Terminei Vamos pro próximo personagem agora Vamos de chulinho Vamos de chulinho Deixa eu escolher A personalidade do chulinho Como que ele vai andar Ó Gosto Gosto desse andar Achei chique Vamos pra personalidade do chulinho Nossa Deixa eu só trocar Um pouco Esse chulinho Porque não dá nada a ver Mas já vou tirar essa barba aqui Vamos lá pra personalidade do chulinho Eu acho que ele é muito amorzinho Então não tem uma ou outra personalidade Talvez conhecimento Porque chulinho é muito inteligente Mais amor Vamos lá Romântico ou alma gêmea? Alma gêmea, né? Ele é genial Vou colocar aqui geek Porque ele gosta de coisas de pio Essas coisas, sabe? Tipo, Harry Potter Essas coisas E também Bondoso Chulinho é bondoso Fofinho É isso Personalidade do chulinho é essa Bora lá Vamos começar Com o rosto O formato do rosto Chulinho tem o rosto mais redondinho Deixa eu ver qual que é o cima O que vai aparecer Isso, mas nem tanto Acho que um pouco assim Uma cor Acho que essa O cabelo Já vou colocar a cor do cabelo Que é preto Mas é essa aqui mesmo Essa carequinha Sobrancelha do chulinho Ela é mais bagunçadinha Assim no início Não, nem tanto O que é isso? Essa aqui não tira a sobrancelha Desde quando nasceu, né? Essa Essa Perfeita Perfeita Os olhos Chulinho, olha aqui Não, eu acho que dá pra ajustar só aqui assim Aumentar só um pouquinho Pros lados Isso, muito bom Está muito separado esses olhos Isso Olha Tem como colocar a íris pequena Eu não sabia disso Está muito engraçado Calma Calma Ai, porque ele é grande Normal Onde? Ih, não volta Acho que eu estou achando Esse sim Mesaroio Vem cá Vida, vê se eu que estou achando Se está mesmo Está levemente Está levemente Mas você também é um pouquinho Vem cá Minha ajuda Olha pra mim Ele é tipo assim Ah É Assim Achei um igualzinho Vida Meu Deus Muito bom A boquinha não está diferente Eu acho que é essa Só que às vezes Deixa eu Aumentar E sorrir ela assim Onde? Está muito parecido Vida Meu Deus Está igualzinho Eu estou chocada Aê É isso Acho que o ombro Um pouco mais largo E os bracinhos também É isso A bunda um pouco maior Agora vamos para as roupas Para o dia a dia Nossa Tipo preto e branco Hã? Caraca Achei ali em sua cara Meu Deus É sua cara Você ia para a faculdade Com blusão preta assim Uma calça jeans Porque o chulinho Ele usa mais calça jeans E um tênis vermelho Que é a marca registrada Do chulinho Hã? Ficou top Ficou top Chulis Esse que é o dia a dia Vamos para o formal Nada a ver com chulinho Ai ai Deixa eu tirar Deixa ele seladinho Vocês Já falei para vocês Parar de olhar Estou de olho em vocês Estou de olho em vocês É Safado Vocês são um bando de safada Não sei se essa gravata é vermelha Mas Isso Tudo preto Tudo preto É bom que homem não precisa ficar colocando maquiagem Né? Aí Formal check Agora Esporte Nossa Chulinho ficou style Menino Deixa eu ver que tem um blusão no kit novo Que ele é muito bonito Olha esse também Que bonito Hã? Você gosta, chulinho? Vai estar top Eu amei Pijama Tipo assim Uma brudinha folgadinha Olha essa Eu amei essa cirola de coração Deixa eu deixar assim O Chulinho gosta de dormir sem camisa Agora Look Festa Vamos ver Isso Isso Muito bom Isso Caraca Muito bom E aí eu colocaria um tênis Que bonito Chulinho Gostei Olha Gostei de esculares E só tiraria essas pulseiras Opa Tipo Por um azul Assim Top 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 E uma chinelinha Ai A cara do Chulinho Esse pé de pato Vou deixar Pra amanhã Pra não estar com os peixinhos O Chulinho Ele é um peixe, né? Não só no signo Ele adora nadar Agora o look quente Vou colocar o que eu amo Nele Que é uma regatinha Vou colocar uma regatinha preta Nossa Eu amo o Chulinho De regatinha Ó Um chartinho rosa E É A chinelinha Só vou colocar Essa chinelinha De coisinha grossa Que é igual a dele Correia grossa Aê Top Muito top Agora Frio Ó Um sweaterzinho Nossa Esse tá bonito, hein? Esse tá tudo Ou eu boto ele combinando Comigo Acho que eu vou pôr ele combinando comigo Aê Aê Gostei Top Top, top, top É isso Então o Chulinho tá pronto Caraca Ficou igualzinho Vem cá Você vê O react do Chulinho Esse aqui é o seu look do dia a dia Aí o seu look formal Nossa Uhum Pra você ir ali Fazer um Uma corrida de um trem Sabe? Malhar Atlético O pijama Você gostou? Então me dá um beijo Uau Esse daqui É de festa Hã? O de ir nadar Olha os pés de pato Os pés de pato Ó O de roupa quente Que é tipo isso, ó Ó Eu falei que o Chulinho gosta de bermudia rosa Tem um igualzinho E regatinha, né? Que você sabe que eu adoro você de regatinha Uhum E o clima frio Olha que lindo esse look Você não usaria super? Agora vamos pro próximo Que vai ser Hum Olha uma menina Vamos fazer a Nath A Nath, gente Minha melhor amiga Vocês já viram vários vídeos dela aqui no canal Quem me acompanha nas redes sociais também já viu muito ela Eu vou fazer a Nath Primeiro eu vou fazer o Ela e depois a personalidade Beleza? Ela tem os cabelos longos e ondulados Então E ela gosta de deixar ele de ladinho, assim Esse daqui Que aí ele é levemente ondulado, assim O cabelo dela O cabelo dela é mais claro Isso, tipo isso O rosto da Nath Ele é pequenininho E ela tem o queixinho grandinho, assim É Afiladinho, assim O rosto dela Bem bonita Vou colocar uma foto dela aí pra vocês verem Os olhos dela É pequenininho Isso Isso Colocaria um pouco menor Essa daqui Não é? Ó, virando de lado Nossa, tá Tá bem diferente Pera aí Que o nariz não é assim, não É Tipo assim Nossa, eu arrasei na Nath também Vou colocar uma maquiaginha Eu gosto muito da Nath De batom vermelho Acho que ela fica muito bonita Agora vamos pro corpinho Ah, tá bem parecido com o da Nath É isso Acho que ela tem Menos barriga ainda Ela tem bastante cintura, menina Cintura igual a da Nath Eu nunca vi na vida Juro pra vocês Não pessoalmente O braço infininho De palitar dente Igual o meu E um pouco menos De peitinho Também Beleza Agora vamos pras roupinhas A Nath Ela tem um estilo Mais borro Assim Borro Como é que fala? Ela é mais hippie Assim, sabe? Vamos procurar blusinha Meu Deus A cara da Nath Essa blusinha Chulinho Não Que linda Ficou igualzinha Agora um chinelinho De duende Que ela fala Olha A Nath Meu Deus Ficou igualzinho Agora o look formal Deixa eu Meu Deus Ficou igualzinho O dia da formatura Carpão preto Aê Pronto Muito formal Agora Esportivo Ai esse Nossa Esse é chique, né? É um look muito chique De malhar Esse Nossa Gostei Ficou gata Aí eu vou prender o cabelo dela, né? Pra ela malhar Assim O rabo de galo Lindíssima Perfeita Pra dormir A Nath gosta de Shortinho e camiseta Tudo combinadinho Ai que fofa Prender o cabelo dela pra ela dormir Top Pra aniversário Essa Aê Top Tudo pra mim Tudo pra mim Isso do que festa Roupa de banho Hã? Tudo Roupa quente Ai eu gostei dessa Mas não me parece muito quente, né? Com manga Só trocar a cor Vou colocar Marronzinho Isso Ai que fofa E um shortinho Nossa Se tiver um shortinho alto Esse Que lindo Florido Perfeito 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 Vou até deixar esse colar Que eu achei ele muito lindo Ai a sandália Tô perfeita É isso Tem nada pra mudar Clima frio Ai esse Fica mais a cara dela Ai um batom mais escuro Também Igual eu fiz comigo Tipo assim Olha Que linda Agora vamos pros traços De personalidade dela Conhecimento Que a Nath É uma menina estudiosa Muito inteligente Acho que sim da renascença A Nath Ela é perfeccionista Ela é meio pateta assim Ela gosta de fazer graça Buscazunta Ela gosta de fazer graça Também Aciada Pronto Exatamente Essa é a Natália Muito bom Muito bom Gente Ficou sim a Nath Esse daqui é o look dia a dia Esse daqui é o look formal O atlético Pijaminha pra dormir Festa Roupa de banho Clima quente E clima frio Ficou perfeito Simplesmente Amei E bora pro próximo sim Vamos ver qual vai ser o meu próximo amigo Vamos fazer agora O Igor O Igor gente É meu amigo Meu melhor amigo Trabalha comigo É a voz por detrás dos vídeos Ah vocês conhecem Eu vou colocar a foto do Igor aí A foto que a gente vai se inspirar Pra fazer ele Ó Bora lá Eu vou colocar o look do Igor De trancinha Que eu amo Quando ele tá de trancinha Acho que é isso Aí eu vou colocar A barba Assim Isso Aí E agora vamos pros looks Do Manin Assim Gostei O tênis É isso É tênis preto Agora vamos pro formal Não Tá muito Muito formal Ó esse bem que tá bonito né Caraca ficou bonito Deixa eu ver aqui Olha essa rosinha Que gracinha que ficou Ficou tudo Agora o Atlético Eu vou botar Essa daqui ó Que ele tem uma E dentro Aqui ó Igualzinho Ele tem um blusão Igualzinho esse Oh meu Deus Ficou tudo Pra dormir Assim E um shortinho Eu vou colocar esse do Shulin Só que de outra estampa Ah Tem um beijinho da blusa Festa Look de festa Ai que fofa essa blusa Essa camisa Só que aí Eu não colocaria calça Acho que eu colocaria Uma bermuda Tudo Tudo e uns canudos Próximo look Roupa de banho Vamos botar assim Uma coisa bem praiana Uma coisa bem assim Uma coisa bem tritão Ó Bonitinho Bonitinho Top Top Agora clima quente Vamos lá Ah aquela camisa florida Que a gente viu Ó Essa Eu gostei É isso Clima quente Agora clima frio Deixa eu ver Ó bonita Bonito Um Um Top 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 Agora a personalidade Do Igor Vamos ver Criatividade pra ele Vou colocar o Manin Gente De popularidade Porque ele é muito sociável Astro da comédia Astro da comédia Cara dele Ahn Ele é muito extrovertido Criativo Maldoso Que aquela pessoa Que não é ruim Que o ruim é o maligno Né Que eu quero Debochado Tipo É tipo um deboche Sabe Então ele ficou assim Gente O Igor ficou assim Ó De dia ele vai ficar assim O formal Ó O atlético O noturno pra dormir Festinha Roupa de banho Clima quente E clima frio Check Vamos para o próximo Sim Eu sei que vocês querem Eu sei que vocês querem Que eu faça a Jéssica Mas agora eu vou fazer O menino B Bora fazer o menino B Gente Eu vou colocar o Bibs Como adolescente Porque é assim que eu vejo ele Eu não acho que o Bibs Seja um adulto Vou colocar ele Andando duro Os traços Já vou escolher os traços De personalidade dele Ele vai ser Deixa eu peonçar Um gênio Cadê o Conhecimento Conhecimento de Gênio da informática O menino B Um gênio da informática Qualquer perrengue De informática Que a gente tem Não liga pra ele O B. É um pouco cabeça quente Vou pôr ele como cabeça quente Que eu quero ver Eu quero ver ele brigando Com outro Cis Vai ser engraçado Eu queria botar Que ele é engraçado E tudo mais Mas não dá É só dois Porque ele é adolescente Tem pouca personalidade Por que que o adolescente Tem pouca personalidade É o Sims Vamos fazer o menino Bibs Agora gente Vou trocar esse cabelo Nossa senhora Deixa eu achar um cabelo Bem parecido com o Bibs O Bibs tá assim Vou deixar uma foto dele Atualmente Tá com o cabelinho grande Isso Isso Muito isso O cabelo dele É tipo um castanho Isso Só que ele é um pouco Rosado O Bibs Tipo assim Né Rosadinho O olho do Bibs É verde Né Só que não tão assim Acho que é um verde Mas Aí assim Caraca Tá igualzinho o Bibs Beleza Agora vamos Colocar roupa nele Né Vamos ver qual que vai ser A roupa dele Do dia a dia Ah essa De lhama Ah não O Bibs tá bonitinho demais Véi É Acho que é isso O casual Agora vamos pro formal Do Bibs Que gracinha Ficou fofinho Mas deixa eu ver Que acho que eu vou pôr Que bonitinho Tipo assim Se o Bibs fosse Numa entrevista De emprego Acho que minha mãe É vestir ele assim Agora o atlético Vamos ver aquele suéter Lá do Isso Essa aqui Ah esse que eu botei O chulinho Deixa eu ver se tem outros cobres Pros dois E fazer as coisas juntos Que eles são bem Carne e unha né O menino Bibs E o chulinho Top 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 Pra dormir O Bibs não tem muita graça Pra dormir não Ele só simplesmente Dorm Eu vou colocar Uma bermudinha Porque ninguém merece Dormir em Goiânia De calça Gente Isso não existe aqui Mas Camila Por que você trata Seu irmão Como criança Gente Ele é uma eterna Criança pra mim Tá Ele tem 19 anos Mas eu acho Que ele é um bebê Olha ele reclamando Vocês viram Festinha Como o Bibs iria Acho que aqui Ele iria numa camisa Ai que gracinha Ficou muito fofo Gostei bastante Do look festa dele Roupa de banho É um calção mesmo Pretinho É isso Roupa quente Vou botar Vou botar Acho que uma regatinha Também Igual o chulinho A chinelinha Hã? Hehehehe Bonitinho E o frio Coloca... Ah não mamãe Ficou muito bonitinho Beleza Então esse é o menino do Bibs Ficou sim Look casual O formal Atlético P. James Festa Roupa de banho Clima quente E clima frio Eu amei o Bibs Eu amei o Bibs Achei muito fofo E vamos para o nosso Último sim De hoje Gente A Jéssica Jéssica É a mais fácil Gente A Jéssica É de boa demais Até porque eu já fiz a rapunzel A rapunzel ficou a cara dela Deixa eu pegar aqui Não vai ter com franja Esse cabelo comprido Os olhos da Jéssica Por mais que pareça Eles não são verdes O nariz está aí É isso A boca Colocaria maior aqui embaixo Um sorrisinho Ó O corpo dela é assim Ela tem um pingo de barriga Assim Bastante bumbum Uou Ela tem as perninhas grossas O quadril largo Que isso Ficou igualzinho Agora vamos colocar roupinha nela Vamos ver A Jéssica Gente Ela tem um estilo muito dela Ela gosta bastante De usar calça larguinha Igual essa do kit Aqui Nossa Essas calças aqui do kit Ela tem todas as cores Inclusive Dessa calça aqui Esse aqui Muito bom Muito bom Ela usa bastante Toquinha Agora o look formal Da Jéssica Aí a Jéssica Ai minha Deus Entendeu Ela chega na festa E se no corpo Ela brilha Ela nem sai de casa A marca registrada dela É vestido coladinho Né Nossa Que linda Eu amei O look formal dela Muito bom Esportivo Vamos colocar Nossa A cara dela Meu Deus Muito lindo Esse vestidinho Olha que gracinha Bem barbezinha Né Bem barbezinha O pijama Nossa Tem um pijama aqui Que é a cara da Jéssica Essa calça aqui Cadê Essa aqui Peraí 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 Com a camiseta Deixa eu pôr a camiseta A qualquer minuto Você chegar na casa da Jéssica Ela vai estar assim Exatamente Nesse Desse estilo Festa Vamos pensar Festa Outro vestido de festa Ai Tem um aqui Perfeito Eu amei Pra tomar banho de piscina Nossa Que bonitinho Esse biquininho Eu amei Esse biquininho dela Colocar só Uma xirelinha Ficou linda Agora No clima Quente Acho que eu vou colocar Uma sainha Nela Essa daqui Muito bonitinha Essa saiu Uma blusinha Isso E xalá Que linda Perfeito Agora Frio Deixa eu pensar Ai Ficou tão linda Que tacou o cabelo dela Que linda Eu amei Agora vamos Pros traços De personalidade dela A Jéssica Ela é criativa Só que Como eu coloquei Atriz Pra mim Vou colocar Pintora extraordinária Pra ela Que é maquiadora E tudo mais Traços de personalidade Vou botar Alegre Amante da música Que a Jéssica É cantora E ela também É romântica Cadê a romântica Aqui Romântica Menino daco Que o diga Eu era do amor E carinho Beleza Pronto Então tá pronto Gente Os nossos sims Bota aí Que eu quero Que vocês comentem Qual foi o sim Que você achou Mais parecido Com a vida real Ó Eu Eu O chulim A Natália O Igor O mini do Bims E A Jéssica Meu Deus Eu amei tanto Olha como ficou linda A nossa família Vou colocar Mães São Dos amigos Chegamos Ai Meu Deus Do céu Olha Eu conversando Com o Chuli Ixi O Igor e o Gabriel Tá brigando Vocês viram? Olha Meu Deus Eles tão brigando O Gabriel Tá ficando Puto O Gabriel Tá muito nervoso Olha isso Yeah Tá com pau Noite Tentar acalmar Eu vou tentar acalmar O Gabriel O Gabriel Ficou puto Ele tá pisando Pudo Caraca Ele tá puto De barro Olha Todo mundo Colocou a roupinha De correr Pode ser eu que não Gente Ai que linda É essa vida Que eu quero Entendeu? Todo mundo ali Correndo Olha Esse daqui Vai ser o terreno A gente vai construir Nossa casa No próximo episódio Da série Tá bom? Então não percam E foi isso Os amores Espero que vocês Tenham gostado Da nova série Aqui do canal Estou muito ansiosa Pro segundo episódio Lembrando Que todos os itens Lindos que eu usei Do novo kit Moda Retro Já estão disponíveis Para compra Vou deixar o link Pra vocês aqui Na descrição Tá bom? Não só o kit Mas como o The Sims 4 Também pra você baixar E jogar aí na sua casa Um beijo E Até o próximo episódio Adiós E aí Tchau 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 Tchau